Música Anunciado o esquema de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A operação é a maior já realizada no Brasil. O número de agentes de segurança empregados deve passar de 85 mil. É a maior operação de segurança pública integrada já feita no país. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro vão contar com um esquema especial, maior que de outros mega-eventos que já aconteceram no Brasil, como a Copa do Mundo de 2014. Forças das três esferas de governo vão contribuir com a operação. A cidade do Rio de Janeiro vai atuar com 5.810 agentes da Guarda Municipal. Do governo estadual serão quase 25 mil policiais militares, civis e bombeiros. Do governo federal são cerca de 5.500 policiais federais e rodoviários federais. E a Força Nacional, responsável pela segurança interna das áreas de competição, treino e hospedagem, contará com mais de 9 mil profissionais. As Forças Armadas também estarão preparadas para contribuir com a defesa do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com um efetivo de aproximadamente 38 mil homens. O núcleo de toda a operação de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 vai ficar aqui no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro, legado da Copa do Mundo, que contou com recursos federais. Mais uma vez, a palavra-chave é integração. Mais de 30 instituições de segurança pública das três esferas do governo vão ter lugar aqui no centro para acompanhar tudo o que acontece na cidade pelos monitores e, claro, trocar informações. Uma novidade para os Jogos é a criação de um centro específico para a troca de informações sobre terrorismo com agentes de outros países.